O domínio de uma massa de ar seco e quente proporciona uma terça e quarta-feira com um tempo bom, com predomínio do sol, poucas variações de nuvens, propício para quem vai plantar, semear, colher ou fazer alguma pulverização, algum tratamento que demande uma atmosfera mais seca e com temperaturas próximas ou acima dos 30 graus, principalmente, evidentemente, à tarde. Pancadas isoladas podem acontecer, não está descartado. Tem locais que essa condição é um pouco maior, algumas áreas do litoral, algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas tem muitos pontos do estado de Santa Catarina, assim como no Paraná, parte norte do Rio Grande do Sul, que pode passar ileso, sem nenhuma pancada, sem nenhum registro de chuva. De qualquer maneira, a condição existe, mas é irregular, beleza? Tanto na quinta quanto na sexta, começa a ter a influência de um cavado, um sistema de baixa pressão alongado, que tem uma sustentação nos níveis médios da atmosfera, tem um vento aí que está atuando aí, que favorece a manutenção de muitas nuvens carregadas, portanto, quinta, sexta e fim de semana tem previsão de chuva. Ah, mas vai chover praticamente o tempo todo, tal, etc. Não. Não é uma chuva contínua que acontece o tempo todo. Por exemplo, na quinta e na sexta-feira, quem está no Paraná, quem está no estado catarinense, quem está no centro-norte do Rio Grande do Sul, Essas pancadas com trovoadas acontecem preferencialmente entre a tarde e noite, e sendo que durante o período da manhã no Rio Grande do Sul, algumas cidades já podem ter essa chuva já cedo. Claro que na sexta-feira, uma ou outra cidade, onde eu mencionei agora, do sul do Brasil como um todo, pode ter já alguma chuva pela manhã. Mas é algo que a gente vai detalhando, tá? É algo assim que no meu ponto de vista não é relevante. Na sequência do sábado e domingo, o sistema de baixa pressão como um todo ganha muita energia potencial, ganha muita sustentação dos níveis médios da atmosfera, então isso acaba contribuindo o desenvolvimento e reforço de convecção profunda, então tem previsão de chuva em praticamente todas as regiões, tanto no sábado quanto no domingo, e essa chuva pode ser um pouco mais volumosa. Eu chamo a atenção para o Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina e algumas áreas do oeste de Santa Catarina, onde o volume pode passar dos 100, 150 milímetros. Claro que isso acontece em quatro dias, não é em um dia, em uma hora que vai ter transtorno em tudo quanto é canto, não, é quatro dias, então tá ok. Eu já tive volume aqui de 200 milímetros em duas horas, três horas, e teve um monte de transtorno. Agora, quando você tem três dias e você já tá alguns dias com tempo seco, aí a situação muda um pouco, né? Aí você tem uma... você dá tempo pra... parcialmente, né? Parcialmente dá até pra o solo absorver toda essa água, mas logicamente que sempre vai ter transtornos, né? Logicamente que essas áreas que costumam ter transtornos, baixadas, vales, algum alagamento, alguma enxurrada, algum deslizamento de terra não tá descartado. Beleza? Então só um pouco de atenção com esse volume que acontece de quinta ao fim de semana, lembrando que na quinta essas pancadas elas acontecem preferencialmente à tarde e à noite e na sexta já pode ter alguma chuva mais localizada pela manhã e o fim de semana daí nem se fala, a condição é bem maior pra ter ocorrência de chuva, tá certo? Eu vou tá mostrando aqui alguns mapas com relação a essa questão, tá bom? E... e assim, eu já vou comentar pra vocês também algo que eu tava discutindo ontem com o Coutinho, que é essa questão do laninha. Porque assim, esse laninha que a gente vai ter agora, ele pode se converter a um super laninha. Ou super laninha no Pacífico Equatorial. Ele vai ser um laninha que ele vai ser rápido, digamos assim, né? Ele tem uma sustentação aí que pode até passar aí de um ano, né? Isso aí a gente vai ainda detalhando. Mas o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, ele pode chegar a valores de do menos 2 a menos 3 graus. Então isso pode ter impactos em relação principalmente à estiagem, seca, chuva irregular. Porque assim, o laninha, ele tem seu lado de seca, mas também tem o seu lado de chuva, né? Vamos dizer assim, o seu lado negativo seria você ter estiagem, seca, etc. E o lado positivo, que é quando você tem alguma chuva, digamos assim, é quando você tem algum extremo de chuva num curto espaço de tempo. E a mesma coisa é com o eu ninho. Tá bom? Então vou falar disso rapidamente. Tanto hoje quanto amanhã, a temperatura fica próxima ou acima dos 28, 30 graus em praticamente toda a região sul do Brasil. Alguns pontos aqui mais ao sul do Rio Grande do Sul, sudeste, pode ser que a temperatura não suba tanto, ficando próxima aí dos 22 ou 24 graus, por conta da manutenção de algumas instabilidades. A precipitação, ela segue irregular hoje e amanhã. Sol e tempo bom, pancadas isoladas, onde está em tons de cinza. Nessas áreas aqui em tons de verde e tal. Pode ser algum temporal isolado que aconteça, mas bem localizado. E essa condição, ela é válida pra hoje e pra amanhã. Amanhã, por exemplo, à tarde e à noite, nessas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, pegando um pouco do norte aqui, tem um risco maior pra ter a probabilidade de alguns temporais. Tem um risco maior pra ter a transição de alguns temporais localizados. As outras regiões é tudo bem isolado. Aqui também no sul do estado, algum temporal isolado não está descartado. Tanto na quinta quanto na sexta, a chuva fica mais presente no centro-norte do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina, Serra. E acontece praticamente assim o tempo todo, sabe? Dando pausas aí de melhoria no centro-norte do Rio Grande do Sul. O centro-sul é mais de boa, mais tranquilo. E essa chuva, ela tende a ficar mais espalhada durante o sábado e o domingo, onde a chuva, ela tende a ser até um pouco mais volumosa. Lá, de vez em quando, algumas melhorias ocorrem. Não é ruim 100% o tempo todo. Tem algumas pausas aí de tempo seco, algumas pausas de melhoria. A precipitação total, ela fica mais significativa no Rio Grande do Sul, certo? Algumas áreas aqui do oeste do estado também, de Santa Catarina. Só que nesse mapa aqui não está mostrando. E esse volume, ele pode ser mais significativo no litoral sul de Santa Catarina também, principalmente para quem está no costão da Serra. Eu chuto que nessas áreas aqui, chuto não, eu digo que nessas áreas aqui, o volume vai ficar entre 100 e 150 milímetros. E pode pontualmente trazer algum transtorno? Pode, mas é em quatro dias que isso acontece. Então, são transtornos localizados, mas alagamentos, enxurrada, alugunizamento de terra não está descartado. Beleza? Esses mapas da NOA, eles mostram a oscilação... Deixa eu só aumentar aqui. A oscilação da temperatura monitorada no Pacífico Equatorial. Então, repare que abril, maio, junho, já tem uma língua, já tem uma piscina de temperaturas mais frias, mais amenas, no Pacífico Equatorial. Maio, junho, julho, essa temperatura tende a diminuir mais ainda. Junho, julho, agosto, mais ainda. Julho, agosto, setembro, mais ainda. E por último, agosto, setembro, outubro, chegando a novembro, mais ainda. Isso aqui é pico de menos 2 a menos 3 graus, podendo alcançar essa categoria de super laninha. O que pode estar proporcionando episódios de seca, estiagem, mais pra frente. Eu chamo atenção principalmente na metade do ano pra frente. E até mesmo temperaturas que podem, digamos assim, ficar abaixo da normalidade em épocas diferentes. Por exemplo, setembro, outubro, novembro, ter frio tardio. Isso pode acontecer. No mínimo, umas 3 massas de ar frio, umas 3 ondas de ar frio polar podem transitar aqui sobre a nossa região. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o inverno já vai ficar dentro da normalidade. Não vai ser inverno rigoroso, nem nada. Vai ser um inverno dentro da normalidade. Abril, maio, junho... Abril, maio, a precipitação fica próxima, acima da média, na maior parte das cidades. Chama atenção principalmente pro Rio Grande do Sul, que o volume é mais considerável. E ainda mais com esse episódio de chuva que a gente vai ter agora, né? E na sequência dessa terça, dessa terça, não, que eu tô falando terça, do mês de maio, próximo acima da média em relação à precipitação, dentro da média em relação à temperatura. E daí junho, ainda dentro da média, julho, agosto, setembro, aí já começa a secar bem a atmosfera. Já começa a ficar mais seco, a chuva já é bem mais irregular. E aí a gente pode ter algum episódio de estiagem, o que pode estar trazendo alguns problemas em relação à falta de água, agricultura, enfim. Mas isso é algo que a gente vai detalhando ainda pra frente, tá? Tá certo, pessoal? Mas esse Laninha, ele vai até o ano que vem, sem sombra de dúvida. A gente vai trazendo todas as informações aqui no nosso canal. Qualquer coisa, podem estar mandando mensagens aí dentro do Pusil, a gente responde. E me acompanhem também no Instagram, no Instagram, nas redes sociais, Facebook, Twitter, né? A gente sempre tá ali atualizando informações. Beleza? Abraço, tudo de bom, até logo mais. E aí E aí E aí E aí E aí